Isso mesmo, Tavares, estamos na metade do mês de julho e com o tempo seco também aumentam as queimadas. Em Rondônia, segundo o INPE, houve um crescimento de quase 200% em relação ao mês de julho do ano passado. Só nos primeiros 15 dias foram registrados 251 focos de queimada. No mesmo período do ano passado, foram 92. Os dados foram coletados pelo satélite de referência do Instituto Nacional de Pesquisas, o INPE. O campeão das queimadas até o momento é a capital Porto Velho, que sozinha, na primeira quinzena, igualou a todo o estado de Rondônia no mesmo período do ano passado, com 92 focos. Seguindo a lista, Candês do Jamari teve 21 casos e Alto do Paraíso contribuiu com 17 casos. Cacual aparece na lista com três focos de incêndio desde o início do mês. Só no dia de ontem, os satélites registraram sete focos de queimada em todo o estado. Alguns pontos, como o Cacual, já estão há 40 dias sem registro de chuvas. E isso aumenta consideravelmente o risco de que pequenos focos de incêndio se tornem grandes devastações do meio ambiente. É isso, Haroldo. Eu volto contigo nos estúdios. Obrigado. 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 Obrigado.